Vamos seguindo, olha, um homem foi até a DEPAC na noite de ontem pra registrar o boletim de ocorrência por estelionato. Ei, estelionato, hein? Rapaz, eu vou te contar, hein, o que tem acontecido de estelionato, o que tem de vítima aqui em Três Lagos, eu não vou te contar. Agora, por falta de aviso, não foi, né? Por falta de aviso, não é. Segundo a vítima, ele teria recebido uma mensagem via WhatsApp. Recebeu o WhatsApp, abriu o WhatsApp, era o filho dele, o filho, entre aspas, né? O estelionatário estava se passando pelo seu filho. E aí, papo vai, papo vem, o estelionatário falou assim, ô pai, eu tô precisando de um dinheirinho, é sempre a mesma lorota, hein, produção? É sempre a mesma, é assim, ô Vi, eu tô precisando de um dinheirinho, né? Ô pai, eu tô precisando de um dinheirinho, ô tio, eu tô precisando de um dinheirinho, é sempre isso. Nesse caso, o estelionatário pediu 800 reais. O pai, pensando se tratar do seu filho, foi lá, transferiu esse dinheiro, transferiu esses 800 reais. Só que o que ele não imaginava é que ele estava caindo em um golpe, ele estava transferindo esse dinheiro pra conta do estelionatário. E aí, quando ele entrou em contato com o filho, acabou constatando que, na verdade, ele tinha caído em um golpe. É o golpe do falso filho. Gente, pelo amor de Deus, a gente fala aqui no pulseira. Eu volto a falar pra você que tá em casa. Por favor, por favor, vamos ficar ligeiro. Não vamos cair nesse golpe, é um golpe antigo, que tá voltando a acontecer em 3 da goz. O cara entra em contato com você com um número diferente. Primeiro, desconfia. Primeiro, o número é um número diferente. Já começa por aí. Segundo, o cara se passa por um familiar. Sabe o que você faz? Vou falar de novo. Faz uma chamada por vídeo. Ah, tá, filho, deixa eu te ver. Liga. O WhatsApp, se você não sabe, dá pra você fazer chamada de vídeo. Então faz uma chamada de vídeo, ó. E aí, filho, tal. Se ele não aceitar, desconfia, que já tem algo. Tem algo errado. Ou liga pra pessoa. Ó, tô ligando aqui, né? Certifique-se que realmente aquela pessoa é seu filho, é sua filha, é seu parente, né? Porque eles estão utilizando isso. A ingenuidade das pessoas. Às vezes as pessoas têm um coração bom e vai ajudar. Lógico que se o filho pedir um dinheiro pro pai e pra mãe, se o pai tiver, o pai vai dar. O pai vai ajudar. A mãe vai ajudar, né? E aí, nessa ânsia de fazer o bem, de ajudar, você acaba caindo num golpe. Então vamos tomar cuidado, gente. Vamos ficar ligado. Porque esses indivíduos... E não é só esse golpe, não, viu? Não tem só esse golpe sendo aplicado aqui em Três Lagoas, não. Vários outros golpes também estão sendo aplicados aqui. É golpe... É golpe do cartão clonado. É golpe do falso boleto. É golpe do falso filho. Rapaz, é um monte de golpe. É um monte de golpe. E as pessoas ainda estão caindo, por mais que a gente avise. Vamos ficar ligado. Se não você pode ser a próxima vítima, pode perder. Nesse caso foi R$ 800, mas nós já trouxemos casos aqui no Pulseira de Prato em que a pessoa perdeu mais de R$ 24 mil. Só nesses golpes. Vamos ficar ligado, né? Vamos tomar cuidado.